A paz do Senhor, povo de Deus, tem uma pequena palavra pro teu coração, eu sei que tem endereço certo, tem pessoas aqui que tá com a alma cansada Eu tava aqui, o Senhor ministrando no meu coração, pessoas que já tá com a alma cansada, sabe o que é cansada? Cansada de lutar Escuta, Abril vai dizer acerca do salmista Davi, o salmista Davi tava passando por um momento de muitas batalhas, de muitas guerras, Arabaçu Que ele achava que não iria sobressair, mas chegou um momento, chegou uma hora que Davi, ele foi para o monte E Abril vai dizer que eles subiram ao monte, ele disse assim, eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra Escuta, Abril vai dizer que o salmista Davi não olhou para o monte, ele olhou acima do monte, porque foi acima do monte Arabaçu Que veio o socorro do salmista Davi, o salmista Davi tava passando por uma guerra no mundo espiritual muito grande Uma batalha, uma peleja no mundo espiritual Ele travou uma guerra muito grande com Satanás Satanás queria destruir o salmista Davi a qualquer custo, de qualquer maneira, a qualquer preço queria tirar Davi do caminho Usando de mérito, usando de estratégia, usando de todas as formas, usando todas as ferramentas Eu tava aqui e de repente Deus me fez lembrar de um sonho profético que ele me deu Foi onde de onde que ele me deu Eu sonhava com muitas ferramentas, mas muitas ferramentas Que Satanás usou contra mim E todas as ferramentas que Satanás usou contra mim, no sonho Deus me mostrou Foi tudo, foi martelo, foi foice, foi facão, foi tesoura, gilete Aquele coisa de barbear, aquele de barbear Deus me mostrou em sonho mesmo, em sonho, foi um sonho profético Engraçado que nesse sonho Era inchada, pá, foice Tudo quanto é tipo de ferramenta Tinha até ferramenta Que as pessoas usam em carro pra consertar carro E ali, igreja, o que foi que aconteceu nesse sonho? Nesse sonho Eu me deparava com muitas ferramentas aqui na frente da minha porta Muitas ferramentas Aí Deus no sonho falava assim Filha, tá vendo essas ferramentas aqui? Essas ferramentas aqui que colocaram aqui na frente da tua porta São as ferramentas que usaram contra a tua vida pra te derrubar Foi ferramenta que o seu humano usou Pra poder abalar as suas estruturas Pra deixar você sem saída Entendeu? Sem saída Engraçado que no sonho, Arabaço Eu via na frente da minha casa, assim, lotado de ferramentas Imagina quantas ferramentas que não usaram, né? Engraçado Tinha até aquela Tinha até no meio desse sonho Tinha até, é... Não tem aquele tapetinho que coloca dentro do carro? Até aquele tapetinho que coloca dentro do carro Tinha esses tapetes também Engraçado, igreja Que Deus é tão lindo Tão lindo Tinha até aquele negócio Serrote 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 Então Deus falava pra mim assim Filha, sabe por que esse sonho? Essas são as ferramentas Que eu joguei toda por terra E quantas ferramentas Vier contra você Seja obra de macumbaria De feitiçaria De magia negra Seja na Ubanda Que banda Candomblé A Cachoeira Mata Virgem Nos monte Nos morros No mar Eu jogo toda por terra Porque quem te conhece sou eu Mais ninguém E eu não vou aceitar Que ninguém Venha com as suas ferramentas Do inferno contra você Eu lanço toda por terra Não fica um de pé Ai caramba Sabe o que Deus está falando pra você aqui? Que todas as ferramentas Que vier contra você Eu lanço toda por terra Porque Deus sabe Que você tem conduta Deus sabe Que você tem caráter Deus sabe Que você tem identidade Deus sabe Que você quer trilhar O caminho certo Deus sabe Que você quer fazer A coisa certa Deus sabe Que você Todos os dias Tem descido A casa do oleiro Deus sabe Que você quer se consertar Que você quer entrar No padrão dele E aí Deus me deu Esse sonho Igreja Tem três dias Né Que esse sonho Eu até acordei Contando pro meu esposo E Deus falava comigo Que essas ferramentas São as ferramentas Que usaram contra mim Que usaram contra mim Pra me derrubar Então igreja Deus me fez lembrar agora Através dessa palavra O salmista Davi Usaram várias ferramentas Pra derrubar O salmista Davi Por conta da unção Por conta Do chamado Por conta da presença E por conta Do que Deus tinha Na vida de Davi Só que Davi Ele foi um homem determinado Davi foi um homem de fé Davi foi um homem Segundo o coração de Deus É o que acontece Com mim Com você Quem sabe Eu e você Não somos Segundo o coração de Deus Então a briga vai dizer Que o salmista Davi Quando ele se viu Arrudeado Cercado De adversários Querem comer a sua carne Querem destruir Entendeu? Porque é o que mais tem Tem pessoas pra querer Destruir a nossa vida Pessoas que querem Tirar em você do foco Quer tirar em você da direção Quer que eu e você se sinta Um fracassado Uma fracassada Um derrotado Quer que eu e você Entre em declínio espiritual Quer que eu e você Entre em pânico Quer que eu e você Entre em depressão Só que não tem êxito Nem vitória Sabe por quê? Porque é onde Deus está Alguma coisa acontece Não tem ferramenta do diabo Não tem arrumadinho do diabo Que possa resistir O poder de Deus Na nossa vida O diabo tem que ver A dor de Deus se manifestar O diabo tem que ver A presença de Deus Sobre a nossa vida O diabo Regueira O diabo quando olha Para mim Para você É ver que Tem algo diferente Vê o brilho Vê o brilho Vê o brilho Que ofusca Porque aonde Aonde a luz chega As trevas ofusca E tem que bater De continência Tem que bater De retirada E Deus me falava Sobre batalha Guerra No mundo espiritual Quem sabe Você não está passando Por essa guerra Passando um momento De perseguição Passando um momento De humilhação Passando um momento De rejeição Quem sabe Você foi rejeitado Pela sua família Pelos seus parentes Pelos seus antequeridos Quem sabe Nesse momento Você está sendo Caluniada Defamada Detestada Desprezada Arrabaçu Envergonhada É o que acontece Comigo e com você Mas nós Arrabaçu Cremos no Deus Que nós se vimos Um Deus que tudo pode Um Deus que tudo vê Um Deus que tudo contempla Um Deus que vê As injustiças E que vê Os arrumadinhos De satanás Os planos arquitetados Projetados Do diabo Deus está dizendo Vou jogar toda a ferramenta Preparada Quem vier contra você Eu jogo todo por terra Nem que eu tenha Nem que eu tenha Entrar na frente Arrabaçu Nem que eu tenha Bombardear o inferno Nem que eu tenha Saquear o inferno Nem que eu tenha Derrubar um Nem que eu tenha Arrabaçu Difuminar um Mas na sua alma Ninguém toca Na sua alma Ninguém toca Na sua carne Ninguém toca Na sua carne Ninguém toca Deus está dizendo Ninguém toca Na sua carne Ninguém toca Na sua alma Porque a sua alma Pertence a Deus A alma da pastela O arroz pertence A Deus E Deus está dizendo Vou vindo de repente Vou vindo já Vou vindo de surpresa E vou chegar Chegando E estrondando o inferno Bombardeando o inferno Saqueando o inferno Invadindo o território De satanás E mostrando para satanás Quem está no poder Quem está no controle Quem está no domínio Sou eu O que eu posso Eu faço E eu velo com a minha palavra Para cumprir os meus propósitos Diante de ti Arrabaçu Deus está dizendo Não abaixe a cabeça Não abaixe a guarda Para satanás Não abaixe a guarda Para satanás É tudo que satanás quer Que você baixe a guarda Ele quer te parar Ele quer te paralisar Tenha discernimento Tenha discernimento de Deus Tenha discernimento Que é o diabo Que está trabalhando Por trás dos batidores Que é o capeta Que está trabalhando Por trás dos batidores Ele quer te parar Ele quer te paralisar Entendeu? Só que não tem êxito Nem vitória O diabo se levanta Para cair Pelo mesmo caminho Que ele vier por sete Ele vai bater Em continência de retirada Porque Deus é contigo Não temas O Senhor é contigo No teu barco E teu barco jamais vai afundar O Senhor jamais vai permitir Que o barco afunda Porque se ele está no barco Como que o barco vai afundar? A não ser que você queira Descer do barco A não ser que você queira Pular do barco A não ser que você queira Jogar tudo para o alto Mas o que Deus decretou Para tua vida Está decretado O que Deus determinou Para tua vida Está determinado O que Deus assinou Está assinado E pronto E acabou Não adianta o homem Querer tentar Impedir A obra de Deus Sobre a mim E sobre a tua vida Porque não terá êxito Da vitória Me diz uma coisa Qual foi o dia Que Deus perdeu o pelejo E perdeu a batalha Aramaçu Abriu para dizer Que Davi Estava lá no momento De aflição Pessoas que se encontram Aflito Desesperado E desesperada Pessoas que se encontram Afadigado Cansado Cansado De guerra Cansado de lutar No joelho Cansado de lutar De orar De buscar De jejuar E Deus está dizendo Não se cansa Não se invadiga Levanta a cabeça Sacole a poeira Da volta por cima É tudo que o diabo Quer que você se canse Você não pode se cansar Você não pode se cansar O Senhor está te brindando O Senhor está te brindando O Senhor está te calçando O Senhor está te revestindo Das armaduras dele Celestial Para que você não venha Cair na estuça De esse lado do adversário Sabe o que é que Deus Me chamou aqui a atenção? A cerca de vigilância Vigia 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 Porque o diabo é assim Ele é sagaz Ele é astuço Ele vem igual O sabatinho de algodão É igual a serpente A serpente Ela fica enroladinha Ela fica embrulhada Em um determinado lugar Armando Arquitetando Para na hora certa Dar o bote Bocalhar E Deus está dizendo Fica na torre da vigilância Fica na porta Fica na dispensação Fica na vigilância Fica no azeite É Fica observando ao teu redor Fica observando ao teu redor Fica observando o que Satanás está armando O que Satanás está arquitetando Deus está dizendo Abra os olhos no mundo espiritual E comece a enxergar o que Satanás está arquitetando Satanás é astuça e sagaz Ele arma Quando você vê assim arruaça Quando você vê assim Tudo em silêncio Quando você vê assim Que tem algo errado Quando você tem visão No mundo espiritual Que tem alguma coisa Que está sendo arquitetada Eu sou assim Quando eu sinto Quando eu sinto Que tem alguma coisa errada É porque tem Hoje o senhor Tirou o dia para falar comigo Para assoprar no meu ouvido E ministrar algo no meu coração Que eu não vou dizer aqui o que é Mas hoje De manhã cedo O senhor já começou a assoprar no meu ouvido O senhor já começou a ministrar no meu coração De algo Aí Entendeu? Entendeu? Ninguém vai querer Ninguém 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 Vai ser pego de surpresa Ninguém vai ser pego de surpresa aqui Ninguém vai ser pego de surpresa Entendeu? Porque Deus é surpresa Entendeu? Ninguém vai ser pego de surpresa Porque Deus é surpresa Entendeu? Então quando Deus Ele Quer fazer Ele não avisa O dia nem a hora Entendeu? A gente aqui Eu e meu esposo Não vai ser pego de surpresa Porque a gente está na guarda A gente está na expectativa Porque a gente sabe O que está por vir A gente sabe o que está por acontecer Porque Deus O próprio Deus revela O próprio Deus dá visão O próprio Deus fala aqui E aqui No nosso coração Então Eu e meu esposo Aqui não vai ser pego de surpresa não Agora tem pessoas Que vai ser pego de surpresa Vai ser no de repente Vai ser no já Entendeu? Vai ser no reviravolta Vai ser assim Não soprar Não soprar do vento Mas a nosso favor Entendeu? Então Vamos ficar na dispensação do Senhor Entendeu? Vamos ficar na guarda Vamos ficar na porta Na torre da vigilância Porque o diabo Ele é astúcia e sagaz Tá? Enquanto eu e você Estão orando Deus está jogando Por terra o mal Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado Porque A serpente Ela é assim Ela espera a oportunidade Tá? Espera a oportunidade Tá? O diabo é assim Ela deixa o caminho limpo Ela deixa o caminho limpo É um plano É um plano E achando que Deus Não está vendo os planos Que Deus não está escutando os planos Vamos deixar o caminho limpo Entendeu? Vamos deixar o caminho limpo E aí Quando o caminho estiver limpo A gente entra em cena Ai carabaço Tá carabaço Aí O caminho está limpo A gente entra em cena E quem Não dorme É Deus Quem não dorme é Ele Ele não torqueja Ele não perde Ele não perde batalha Qual foi o dia que Deus perdeu batalha? Todas as vezes que Davi ia para a guerra Davi vencia a guerra Mas vencia a guerra Com um paixão arroz No joelho Em jejum Em oração Madrugada Por madrugada O que que essa mulher tanto ora? O que que essa mulher tanto ora? Tem que orar Tem que orar Vigiar Fechar as brechas Entendeu? Observar quem é que está Quem é que está ao teu redor Entendeu? Vê como é que está O negócio Entendeu? Na visão Na visão Tem que ter visão Entendeu? Aí o diabo fica assim De frente a sua casa De frente a sua casa Arquitetando De frente a sua casa E deu lá de cima Ouvindo tudo Ouvindo tudo que está sendo falado Ouvindo tudo que está sendo conspirado É ouvindo tudo Deus fica ouvindo tudo E aí Deus conta a gente aqui Conta a gente aqui Vamos agir assim 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 Vamos deixar o caminho limpo Vamos fingir que não está acontecendo nada Aí Deus Ah é né Igreja Tem pessoas que acham que Deus é menino Acham que Deus é bobo Acham que Deus é bobo Você está entendendo? Você não é boba não Você não é boba não Você está entendendo? Você não é bobo não Então vamos deixar o caminho limpo Vamos deixar o caminho limpo Né? Para depois dar o bote Aí Deus aqui Aqui não tem não Viu a ferramenta? Todas lançadas por terra Entendeu? Viu as ferramentas? Aí igreja Eu tive um sonho Que eu estava em determinado lugar Também Nesse mesmo sonho Que eu tive com as ferramentas Eu tive um sonho Que de repente Do nada assim Eu estava em um lugar alto E de repente Eu pedi ajuda Alguém Engraçado que meu marido Minha filha Estavam no sonho Aí de repente Quem apareceu? Uma pessoa muito grande Muito grande Muito grande Enorme 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 Eu estava em um lugar alto E de repente Essa pessoa veio Assim foi no De repente Sabe o que é no de repente? No de repente Assim no socorro No já Entendeu? Foi assim no já Assim no de repente Assim apareceu aquela pessoa Quando eu pedi socorro E essa pessoa era muito grande Quem é essa pessoa? Deus Ele era muito grande Era muito grande Era muito grande Era muito grande E ele vinha E me agarrava na cintura E me colocava pra baixo Mas foi assim De repente Assim eu me agarrava na cintura E me colocava pra baixo Quando eu comecei A pedir socorro a Deus Sabe o que Deus está falando? Que é vem socorro aí do céu Revenha o de repente do céu Revenha a reviravolta do céu Revenha o soprar Ao nosso favor do céu Deus está dizendo É vem É vem É vem É vem o socorro É vem Olha a igreja aqui Sabe o que Deus está falando pra mim? Já que os de perto Os de perto Os de perto Que estavam vendo a sua situação E que estavam vendo o que estava acontecendo com você Já que os de perto Não quer ajudar Eu trago de longe Eu trago de longe pra ajudar Eu trago de longe pra trazer o socorro Eu trago de longe pra trazer o resgate Eu trago de longe pra fazer o reviravolta Eu trago de longe pra colocar no lugar de destaque Eu trago de longe pra colocar no lugar de dupla honra Eu trago de longe pra fazer assim, assim, assim Pra envergonhar aqueles que dizem que são E na verdade não é nada Porque aqueles que dizem que são Deus tira a superba Deus tira a honra Deus tira o aplauso Deus tira o público Deus tira a plateia Deus tira a superba Eu sou, eu posso, eu faço Deus tira do pedestal Deus tira Deus quebra Esse nariz empinado Deus é dizendo Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro Já que o de perto não quer fazer Eu trago de longe pra te honrar Eu trago de longe Já que o de perto não quer ajudar Porque é rabas Eu tenho usado de perto Pra o de perto fazer assim, assim, assim Mas o de perto é covarde É covarde É covarde É covarde E Deus tá dizendo Os covarde Que volte pra trás Arabaçu Porque eu não tô com os covardes Arabaçu Eu tô com os valentes Eu tô com aquele que tá disposto A fazer aquilo Que meus filhos não podem fazer E Deus tá dizendo Eu sou com os valentes Eu não sou com o medroso Eu não sou com o covarde Eu sou com o valente Deus tá dizendo Eu usei o de perto Pra fazer alguma coisa Pelo meus filhos E não quis fazer Arabaçu Aí Deus usou agora o de longe Pra trazer Pra ajudar Pra resgatar Pra socorrer Pra colocar lugar de honra De dupla honra Pra colocar lugar de exaltação Deus tá dizendo Eu trago o de longe E vou pro margem do inferno Será que é o inferno? Eu derramarei a minha glória nesse lugar Deus tá dizendo Nesse lugar derramarei a minha glória E saberá que eu sou Deus na sua vida E saberá que eu sou Que eu posso Que eu faço E operando eu Quem impedirá? Ninguém pode impedir os meus propósitos Ninguém pode impedir os meus planos Terramanaço Ninguém pode impedir O que eu quero fazer Nessa terra Eu faço na vida O que eu quero Eu faço na vida De quem eu quero Sabe por que Que muitas vezes Deus não deixa Os de perto ajudar? Te dar uma cesta básica É Pagar uma conta de luz Uma conta de água Sabe por que Que muitas vezes Deus não permite Os parentes Os antiqueridos Os vizinhos Os amigos Entre aspas Que ninguém tem amigo Amigo mesmo de verdade É Jesus Que no momento mais difícil No momento de dificuldade Tá ali com você Juntinho Sofrendo junto com você Entendeu? Te tirando da prova Te tirando da guerra Te tirando da luta Te tirando da aflição Do desespero Entendeu? Porque amigo de verdade Quando você tá passando por prova Passando por luta Tá ali com você Ó Pra que der E que vier E Deus tá dizendo Os covardes Que voltem pra trás Porque eu não tô com os covardes Eu tô com os corajosos Com os guerreiros Que tá disposto A fazer aquilo Que muitos covardes Não quis fazer Entendeu? Muitos covardes Aí Deus tá dizendo Ai Deus tá sendo fechado Eu não quero covarde Na minha obra Eu não quero covarde No meu céu Eu não quero covarde Medroso no céu Porque covarde Medroso Fica do lado de fora Deus tá dizendo Eu chamei os corajosos Aquele que tá disposto A renunciar Aquele que tá disposto Ver meus filhos sofrendo E vai lá Estende a mão Pra ajudar Não fica zambando E dando risada A desgraça Da vida da pessoa Não Não fica torcendo ao contrário Pra ver a queda E o fracasso E a derrota Fica de camarote Esperando ver o sepultamento O velório O caixão O luto Não Entendeu? Deus tá dizendo Os covardes Que fiquem Não tenham Pacto com os covardes E sabe por que Que Deus não permite Os espertos Parentes Seja lá quem for Vou voltar a falar Ajudar Pra que eles não venham Dizer que a glória É pra ele Que ele é a glória É pra ele Que a glória É pra ele Podem dizer assim Eu tava lá Ajudei Ajudei Quando tava passando Por isso Ajudei Pagar conta de luz Ajudei Pagar conta de água Ajudei Pagar aluguel Ajudei Comprar comida A cesta básica Ajudei Ajudei Comprar um remédio Aí Deus tá dizendo Arabaçu Por isso que eu não permito Permito os covardes Os medrosos Ajudar Pra depois Não se rebeliar Contra mim Pra depois Não querer a glória Pra si Aí Deus vai lá E levanta aqueles Lá longe Que você nunca viu Que você nunca teve diálogo Nunca conversou Nunca bateu papo E levanto Pra socorrer Pra ajudar Pra estender a mão Vou eu O Arabaçu Fazer Aquilo que muitos Não quiseram fazer Os covardes Os medrosos Entendeu? Deus tá dizendo Arabaçu Vou eu cobrar Arabaçu Vou eu cobrar Arabaçu Daquele que não quiser Estender tuas mãos Arabaçu Aqueles que não quiser Te ajudar Arabaçu Aquele que fizeram Pouco caso Aquele que Arabaçu Torceram ao contrário Que só tava esperando A tua queda O teu fracasso A tua falência Só tava esperando Você entrar em pânico Em depressão Em loucura Arabaçu Arabaçu Ficou esperando Ficou aguardando Você entrar Em pânico Em loucura Em depressão Ficou aguardando Ficou esperando Só que eu tava lá O tempo todo Arabaçu É o que acontece Com mim Com você Deus tá daqui O tempo todo Me guardando Me protegendo Deus disse Arabaçu Ferramenta nenhuma Preparada contra você Prosperará Não vai prosperar Ferramenta Nenhuma terra Nenhuma terra Amamarçu Pode preparar Pode preparar o que for Pode preparar o laço Pode preparar a foca Pode preparar a corda Pode preparar o que for Ferramenta Não terá êxito Não terá êxito Nem vitória Na minha Na sua vida Porque maior É Deus Deus tem compromisso Quem tem compromisso Com ele Entendeu? Deus jamais Vai deixar Quem quer Trilhar o caminho certo Fazer a coisa certa Deus jamais Vai deixar Arabaçu Deus jamais Vai deixar Quem quer Entendeu? Entrar pela porta estreita Cair na mão De satanás Deus jamais Vai deixar Os filhos Dei envergonhado O homem decepciona Mas Deus Não decepciona Ninguém Você acha que Deus vai te decepcionar? Você acha que Deus vai me decepcionar? Não Tudo há um tempo Determinado Aguarda esse tempo Confia somente Em Deus Não é pra confiar No homem não Porque o coração Do homem é enganoso E perverso Ruim E mal Quem é conhecerá? O próprio Deus O próprio Deus Abreu vai dizer Que maldito É o homem Que confia no homem Tá? Maldito É o homem Que confia no homem Tá? Não é todo mundo Que você tem que confiar Não Dentro da sua casa Entendeu? Dando entrada Não Dando abertura Não Dando liberdade Não Deus te chamou Pra você Ser separado Deus não te chamou Pra tu viver assim Não Ó Ó Enfiado em casa Dos outros Sentado na calçada Fofocando Deus não te chamou Pra você ficar Andando Com pessoas Errado Com pessoas Escarnecedor Com pessoas Endemoniado Com pessoas Ferramenta de satanás Instrumento do diabo Deus não te chamou Pra esse negócio Deus te chamou Pra tu ser separado Abrir pra dizer Abrir pra dizer Quem é amigo Do mundo Constitui inimigo De Deus Eu prefiro Ser amigo De Deus Do que ser amigo Do mundo Eu prefiro Não ter amizade Nenhuma Eu prefiro Viver da forma Que eu estou vivendo Sem amizade Sem ninguém É oi Bom dia Boa tarde De paz do Senhor Se precisar de mim Eu estou ali Pra ajudar Porque infelizmente A gente não sabe Com quem a gente Tá convivendo A gente não sabe Com quem a gente Tá lidando Muita vez a gente Tá lidando Com serpente Se dando com cobra Lidando com pessoas Perversas Ruim e mal Lidando com pessoas De coração ruim Coração duro Coração Voltado Pra prática errada Cuidado Deus não quer Você Sentada Na mesa Do inimigo Deus não quer Você sentado Na mesa De satanás Deus não quer Que você empreste Seu ouvido Pra satanás Unge a seu ouvido Unge a sua boca Unge a seu ouvido E unge a sua boca E não empreste Seu ouvido A satanás E não empreste A sua boca Pra satanás Pregue a palavra Não importa como De que maneira Mas pregue a palavra Fale tudo que Deus Colocar na sua boca Não retém O que Deus Manda você falar Entendeu? Quem vai te justificar Diante da sociedade Diante do homem Aqui na terra Aqueles que dizem Eu sou, eu posso É Deus Deus vai te justificar Diante de muito Que te maltratou Diante de muito Que fez pouco caso Diante de muito Que te abandonou Na hora da prova Na hora da luta E tanta coisa Que quando Deus Te honrar Quando Deus Te colocar No lugar de destaque De dupla honra Assoprar o teu nome Vai vir muita gente Dizer Eu sabia Eu sabia nada Eu sabia que Deus Eu sabia que Deus Eu sabia nada Não sabia nada Quem sabe é você Quem sabia é você Que foi você Que passou na prova Foi você Que viveu o processo Foi você Que sujeitou E aguentou E suportou Muita coisa Quando ninguém Estava ali Vendo você chorar Quando ninguém Viu você Enfrentando guerra Batalha Quando ninguém Viu você Arabaçou Pedindo misericórdia A Deus Pedindo compaixão A Deus Quando ninguém Viu você Pelos cantos Escondido Com as portas Fechadas Chorando Aí vai aparecer Muita gente Eu sabia Que você Ia vencer Essa prova Eu sabia Que Deus Era com você Sabia nada Mentira 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 Emprestou Ouvido Para Satanás Emprestou Ouvido Para os mentirosos Emprestou Ouvido Para os falso Para os mal É mentira E Deus Está dizendo Só vai sentar Na tua mesa Quem eu escolhi Quem eu quero Que sente Só vai participar Do teu banquete Que eu quero Que participe Porque muitos Vão ficar de camarote Assistindo a tua bênção A tua vitória Porque muitos Aqueles que vai dizer Eu sabia Que Deus era contigo Foi aqueles próprios Que te maltratou Aqueles próprios Que te denigriu Aqueles próprios Que comeu Na mesa De Satanás Aqueles próprios Que debochou De você Que fez pouco caso Que te desprezou Entendeu Então Deus Está mandando você Ficar ligada Ficar na torre Da vigilância Ficar na prudência Entendeu Na prudência Ter sabedoria Ter discernimento Dissinir Quem está ao teu redor Porque o diabo É astúcia Ele vem igual Sapatinho de algodão Como não quer nada Para destruir O ser humano Aqui na terra Ficou essa palavra Foi a palavra Que Deus Me deu nessa tarde Vigilância Prudência Porque o que está Por vir É algo supleno É algo surreal É algo sobrenatural Entendeu O que está por vir É coisas grandes Os de perto Não quis fazer Deus está trazendo De longe Para te ajudar Fica essa palavra Curta Comenta Compartilhe Você que não segue Me siga Pastora Rose E vamos que vamos Trazer mais palavra Para o teu coração É isso